O Ministério Público Federal pediu informações à Agência Nacional do Petróleo sobre o risco de escassez de combustível no país. Os episódios recentes de desabastecimento de combustível em alguns estados do Brasil levaram a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão ligado ao consumidor, a solicitar informações à Agência Nacional do Petróleo. A ideia foi esclarecer as medidas que serão adotadas para evitar o problema em dezembro. Segundo a Procuradoria, o consumo de gasolina no país tem crescido nos últimos meses, mas a capacidade interna de produção não se desenvolveu no mesmo ritmo. Além disso, os investimentos em infraestrutura de armazenagem e distribuição foram insuficientes. A agência informou que tem analisado as causas dos incidentes de desabastecimento e vai notificar as distribuidoras de combustíveis para manutenção adequada dos estoques. No caso de reincidência, as empresas ficam sujeitas a sanções. Ainda segundo a ANP, a Superintendência de Abastecimento da Agência, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras planejam examinar as informações declaradas regularmente pelas distribuidoras com o objetivo de melhorar o sistema. Legenda Adriana Zanotto